Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de contratação. Recentemente fiz um vídeo aí com a chegada do Alan, novo atacante em nosso fusão, e hoje estou fazendo mais uma vez pra chegada do Marrone, outro atacante pro nosso tricolor. Basicamente eles vêm sendo aí reposições pro nosso time, né? Já que a gente vai ter a saída do Fred ainda nesse mês e teve a saída também do Luiz Henrique recentemente. Esses dois jogadores vêm pra suprir essa nossa necessidade pra poder nos ajudar no ataque e manter o nosso elenco competitivo pro resto do ano, né rapaziada? Ainda faltam aí bastante rodados do Campeonato Brasileiro, a gente tem uma decisão da Copa do Brasil pela frente e são duas oportunidades de título aí onde a gente vai precisar, sem dúvidas, de bons jogadores no nosso ataque. Eu separei alguns lances aí, alguns momentos do Marrone em sua carreira, cheguei a acompanhar um pouco do jogador quando ele estava no Atlético e também quando jogou no Vasco e vou estar dando uma opinião sobre essa contratação, sobre esse empréstimo aí que o Fluminense conseguiu com o clube da Dinamarca, que comprou os direitos dele. Vou estar falando um pouquinho também sobre valores, o que eu acho de tudo isso, o que eu espero dele e eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui no canal. Você que gosta desse conteúdo, onde eu falo das novas contratações do Fusão, dos novos jogadores que estão chegando, deixe o seu like aí embaixo. Não se esqueça também de se inscrever por aqui pra você não perder os próximos vídeos do canal. Como eu disse, já fiz o vídeo do Alan, se você não assistiu, vou estar deixando aí pra você também no card e na descrição pra você poder estar assistindo depois. Mas hoje a gente veio aqui ver alguns lances aí do Marrone pra poder saber se o Fluminense acertou ou errou nessa escolha pro nosso ataque. Eu recebi a notícia que o Marrone estava fechado com o nosso Fusão no aplicativo OneFootball. Pra você que não conhece, é um aplicativo de futebol que mantém você informado sobre tudo que acontece no mundo da bola, meu parceiro. Em primeira mão e de graça, OneFootball traz pra você aí todas as últimas notícias do futebol mundial, além de transmissões de jogos ao vivo, vídeos de melhores momentos, tabela do Brasileirão, tudo que você imaginar tem por lá, rapaziada. E o melhor disso tudo é que o aplicativo é de graça. Então clica aí no primeiro link na descrição, faça download do aplicativo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, rapaziada. Chega de enrolação, vamos aí ver alguns lances do Marrone. Enquanto os lances passam, eu falo um pouco da minha opinião e um pouco de como vai ser os moldes do contrato com o jogador. Bom, rapaziada, já deu play aí, vamos estar vendo aí alguns lances do Marrone. Como eu disse pra vocês, cheguei a acompanhar o jogador pelo Atlético Mineiro e também na época que ele estava com o Vasco. Isso é bom, né? Porque, na verdade, ele já jogou com o Germancano aí no ataque, teve ali essa dupla, chegou a acontecer no Vasco, e hoje ela vai retornar, né? Hoje, na verdade, não, né? Mas quando o Marrone, enfim, vestir a nossa camisa e entrar em campo, a gente vai poder ver ela novamente funcionando. O time do Vasco realmente era bem fraco na época que os dois estavam juntos, porém, tanto o Cano quanto o Marrone foram dois destaques ali daquele time naquele momento, né? O Cano foi artilheiro, fez bastante gols, e o Marrone acabou sendo comprado pelo Atlético, jogou bastante no Atlético, fez gols, como tá passando alguns aí nesse exato momento. Esse daí, na verdade, foi uma assistência, né? Mas ele tava sempre dando aquele suporte ali pro ataque do Atlético. O Marrone é um jogador ainda jovem, né? Tem ali por volta dos seus 23 anos, ou seja, Luiz Henrique sai aí com 21, mas chega mais um jovem pra poder compor. Uma coisa que a gente critica bastante do Fluminense, na maioria das vezes, é que a gente sempre contrata medalhões, contrata jogadores mais experientes, mas eu tô vendo que esse ano, assim como no ano passado, a gente teve até algumas tentativas de jogadores mais jovens, como foi o caso do Nonato, né? Que veio do Internacional, um empréstimo pago. Esse ano a gente já teve aí com o Natan, que também foi um empréstimo pago. E agora, o terceiro empréstimo, onde a gente também tá desembolsando um valor pra ter um jogador que pode acabar evoluindo, que pode acabar nos trazendo aí uma boa compra, né? No final do contrato, caso a gente queira, que pode acabar rendendo, e pode acabar ajudando o nosso fusão, né, rapaziada? O Marrone vem sendo contratado aí, esse empréstimo de um ano, ou seja, até o meio de 2023, pela bagatela de 500 mil euros. Começou a ser falado ali que seria 300, 200 mil, mas a última informação que eu tive pelo Vene Casa Grande, ali no Twitter, tava dando uma olhada, era de 500 mil euros. Ainda não sei ao certo se esse, de fato, vai ser o valor, mas 500 mil euros hoje dá em torno ali de mais de 2 milhões de reais, né, rapaziada? É um valor elevado pra um empréstimo, isso eu concordo, achei que realmente um pouco salgado, né, mais de 2 milhões, mas a gente só sabe, na verdade, se foi um valor caro depois da passagem do jogador, né? Hoje eu vejo a contratação do Natan, por exemplo, 1 milhão de reais, que foi o empréstimo, como uma contratação cara, porque o Natan não vem rendendo esse dinheiro que o Fluminense acabou investindo nele. Agora, se o Marrone, no final da temporada aí, no final desse 1 ano aqui no Flusão, consiga fazer uma ótima dupla com o Cano, faça muitos gols, muitas assistências, e a gente, no fim, acabe comprando e tal, algo do tipo, sem dúvidas, os 2 milhões vai parecer barato. Então, é um pouco complicado nesse início, assim, antes do jogador chegar, a gente falar se foi caro ou se foi barato, mas, depois disso, a gente vai poder tirar essa conclusão. Agora, que o valor de 2 milhões por um empréstimo de 1 ano é um valor elevado? Isso, sem dúvidas, é. Eu acho difícil ele, de cara, já render o quanto o Luiz Henrique já estava rendendo aqui no nosso ataque, né, rapaziada? Mas, diferente do Matheus Martins, que é o jogador que vem sendo cotado no momento para o lugar do Luiz Henrique, o Marrone já tem mais temporadas aí jogando como titular, tendo mais partidas aí no futebol profissional. Esse lance, inclusive, deu um balão ali no Caligari, um lance contra o Fluminense. Ele, no Atlético, jogava mais pela ponta. No Vasco, a gente viu ele ali centralizado, jogando como segundo atacante, mas, no Atlético, ele se encontrou melhor pela ponta, sempre auxiliando ali os atacantes, dando assistências, até jogadas de habilidade, né? A gente vê que ele é um jogador bem técnico. Ele consegue ter um domínio legal, uma condução legal, uma certa velocidade também. Assim como o Alain, eu acho que ele tem até características parecidas. O Alain um pouco mais experiente, um pouco mais velho, e o Marrone ali, no auge da sua idade, na juventude ainda, podendo evoluir ainda mais, né, rapaziada? Eu acho que, assim, eu vejo ele como um jogador bom, um jogador técnico. Como eu disse, não acho que vai render assim de cara como o Luiz Henrique vinha rendendo, mas por ser um jogador jovem, por se tratar aí de 23 anos, um jogador de 23 anos, eu acho que ele pode evoluir muito aqui no Fusão, se a gente conseguir aí tirar o melhor do jogador. O Diniz também tem essa característica como treinador, né, acabar desenvolvendo aí e despertando nos jogadores os seus melhores lados. E eu espero que não seja diferente com o Marrone. A gente tendo só o Matheus Martins para a função, a gente colocar essa pressão toda no moleque aí de apenas 18 anos da nossa base, eu acho que é um pouco pesado. Então eu vejo o Marrone ali como um suporte para poder, caso o Matheus Martins pare de corresponder da maneira que ele está correspondendo, ou se até não ficar toda a pressão em cima dele. E o outro nome que a gente tem além do Matheus Martins no momento para poder fazer a ponta é o William, que vem numa fase muito ruim, né, rapaziada? Então, é uma contratação importante, é um jogador que eu acho que vai ser bem utilizado e se Deus quiser, vai dar certo, assim como as últimas contratações que são ex-Vasco, né? O Cana aí, ex-Vasco, deu muito certo por aqui, a gente pode colocar outro gringo aí também como Conca, por exemplo, que também era do Vasco, acabou dando muito certo por aqui. E agora, por que não o Marrone, né? Para ser o terceiro nome que vem do Vasco e realmente desponta e vai muito bem aqui no Flusão. Eu espero que seja, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogador, o que vocês acham dele, se é uma boa contratação, se não é. Como eu falei, valor ainda é um pouco cedo para a gente poder decretar se é caro ou barato. De fato, para um empréstimo de um ano apenas é um valor elevado, mas se no final da temporada, se no final desse um ano o Marrone corresponder, a gente no final de tudo vai estar falando que é barato, assim como fala que hoje o Nathan foi caro. O Nathan ainda tem aí mais de uns 20 jogos aí para poder demonstrar o valor dele, para poder fazer valer esse um milhão, mas o Marrone tem um ano, né, rapaziada? Tem o final dessa temporada inteira e o início da temporada que vem. A opção de compra, pelo que eu vi, é pouco mais de 4 milhões de euros, não sei quanto isso dá em real, mas tendo em vista, botando aí para 5, né, rapaziada? Seria algo em torno de 20 milhões. Para um jogador jovem não é um valor tão alto assim, então vamos ver se ele vai render por aqui, se o Fusão no final vai acabar comprando. E, como eu disse, a minha opinião particular, eu acredito que seja um bom jogador, um suporte legal ali para o nosso ataque. Não estou iludidaço, como fiquei iludido com o Alan, não acho que vai render tanto quanto o Luiz Henrique assim de cara, mas é um jogador que tem potencial de evolução e é um jogador já conhecido do cano que pode dar uma duplinha legal por ali. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreve se você ainda não se inscreveu e a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu! Tchau! Obrigado.